E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. Eu sei que faz muito tempo que a gente não faz dele vlog aqui, mas vamos tentar, né? E como o próprio título tá falando, hoje é o dia em que eu verei Vingadores Guerra Infinita. Partiu! E olha quem tá aqui. Quem tá quem tá aqui? Alô, Moreno, você tá? Eu não avisei pra ninguém. Você percebeu a ironia em mim hoje, Eric? Ironia? Tá falando sério, velho. Pra quem não sabe, toda vez que eu vou ver um filme da DC, eu vou com a camisa da Marvel. E toda vez que eu vou ver um filme da Marvel, eu vou com a camisa da DC. Mas tudo bem, você vê um filme da DC com a camisa da Marvel agora. Que sacanagem você ir. Vingador, você tá sentindo isso. É verdade. Velho, eu gosto dessa ironia. Eu gosto dessa brincadeira, entendeu? Pode deixar o Moreno no lixão ali mesmo? Pode, eu sou. Aproveita e deixa ele lá. Eric, você tá passando no lixão. Não se preocupe não, que a gente deixa no aterro. Doi pra galera lá, hein? Gente, essa é a Lai, futuro esposa do Eric. Né, Eric? Exatamente. Tem dois casais nesse carro e eu sozinho. É como se você fosse pra ponte a manhã, dois casais e a tocha. Não, dois casais eu fiquei um belabro. E se com um bocado de vela ao mesmo tempo. Chegamos. Desculpa o cabelo bagunçado, mas eu esqueci de pegar a tocha pra sair de casa. A gente fala o nome do shopping ou não, Yuri? Ferro 21. Porra, eu ia fazer o... Paga nós aí, Up. Chama nós pra vir de graça aqui na próxima vez. Tá ansioso, Eric? Eu tô demais pra caramba. Quem é que vai morrer, Eric? Homem de Ferro e... Capitame. Lembrando que isso aqui não são spoilers, tá? São palpites que a gente tá achando... Antes de ver o filme. Eu também acho que o Homem de Ferro morre. Fala boba. Eu não posso palpitar nessa porra mais. Não. Tô palpitando, mas vai no coração. Xingar também no canal não pode. Eu não posso. Pode sim. O quê? A Laiane falando que eu não posso xingar no canal. Não pode, pode. Pode também. Xingar aí, Eric, então. É que eu não xingo na vida. Então, Eric. Galera, o Eric, ele não xinga de jeito nenhum. Agora, esse aqui. Eu tô tentando manter as expectativas lá embaixo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com Batman vs Superman, é manter a expectativa lá embaixo porque você não se decepciona com o filme. E é exatamente isso que eu tô pensando. Tenho certeza que o filme vai ser maravilhoso? Tenho. Mas eu tenho que botar a expectativa lá embaixo pra não ficar decepcionado. Então, galera. Olha aqui. Olha aqui. Eu peguei o Caquininha. Eu tinha parado de jogar Pokémon GO, tá? Eu parei há uns três meses, mas eu precisei voltar. E eu tenho muito Pokémon que eu não tinha pego ainda. Eu acompanho o MCU desde 2008. Eu nunca peguei um filme. Mentira. Eu peguei Pantera Negra porque eu tava sem dinheiro pra pagar em graça de cinema. Pobre. Só que essa pessoa aqui, ela mal sabia o que era a Marvel há um ano atrás. E o Yuri, o namorado, meu primo, foi apresentando pra ela os filmes. No final das contas, ela tá mais ansiosa do que a galera inteira pro filme hoje. Muito. E agora eu não posso falar mais nada, não posso gravar mais nada. Volto pra falar com vocês quando o filme acabar. Tchau, tchau. Acabei de acabar de ver o filme. E puta que pariu, que filme. Eu, aqui eu não vou dar spoiler não, relaxa, tá? Eu não vou dar spoiler, relaxa, Carol. É que eu tô falando sem querer. Ah, sim, né? Quer que eu fique um pouquinho afastado, Carol? Hã? Quer que eu fique um pouco afastado pra não escutar a conversa de vocês? Cara, assistam. Apenas assistam. Mano, eu não vou dar spoiler, mas... Nossa Senhora! Meus amigos, que porra foi essa que eu vi? Honestamente, acho que eu não posso dizer que é o melhor filme da Marvel. Mas, com certeza, é o melhor Vingadores dos três. Então, galera. Como previsto, todo mundo tá de boa no final do filme. Adivinha quem chorou? Claro. Foi emocionante. Velho, eu não vou negar. Eu fiquei todinho arrepiada. Tem locais que eu não que imaginei que eu ficaria. Mas, Nossa Senhora, que filmaço! Enfim, galera. Olá, aqui é o Moreno do Dia da Edição. Tá? Estou aqui passando rapidamente, só pra dizer que é whisky sim, de gravar o encerramento, porque... Chega. No caminho de volta pra casa, a gente pegou uma hora, uma hora e meia de trânsito. Tava todo mundo de saco cheio, com sono já. E aí, também, quando eu tava chegando em casa, me deu uma dor de cabeça bem pesada. Aí, eu fui deitar, né? Até que eu nem abri live lá na Twitch. Pra quem não sabe, me segue lá na Twitch. Tá fazendo live, jogando quase todos os dias. Eu não abri a live na quinta, que foi o dia que eu fui assistir o filme, porque eu tava morrendo de cabeça e fui doida cedo. Mas, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um vídeo curtinho, diferente. Mas, é só pra dar umas primeiras impressões do que eu achei mesmo. E só pra avisar, tá? Eu vou aprender com o Leon e com a Nilce. Esse vídeo não vai ter nenhum comentário liberado, porque eu não quero que corra risco de alguém querer encher de spoiler aí, vocês que não assistiram o filme ainda sem Ferrari, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!